Bom, vamos agora voltar ao vivo à central de flagrantes, porque de lá o Bruno Protássio, como ele já informou e eu trouxe, já reforcei, nós temos agora uma notícia pesada, macabra. O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado simplesmente sem cabeça. Vamos conversar com o Bruno ao vivo para saber exatamente de que se trata essa informação, onde foi encontrado esse corpo prota, o que a gente pode dizer no início dessa manhã de terça-feira? Ele foi encontrado, Tiago, na parte alta de Maceió, no conjunto Gamalins, no bairro Cidade Universitária, e ele estava em um terreno baldio. A polícia foi acionada através do BPGD, Batalhão de Polícia de Guarda, que foi até o local e constatou que o corpo estava lá sem cabeça, ele foi decapitado e também, segundo informações da polícia, apresentava sinais de tortura. A cabeça foi encontrada em um saco plástico nas imediações também do terreno. Um caso chocante que aconteceu na última segunda-feira. O IML identificou a vítima, que foi o William Wallace Soares Galvão, como você disse, de 18 anos de idade. Só que no momento não há muitas informações sobre quem cometeu este crime e também o motivo. A polícia vai investigar a partir de agora esse caso através da Delegacia de Homicídios aqui da capital para buscar mais informações. Inclusive, pede para quem tiver mais detalhes, que possa passar informações, acione a polícia através do Disque Denúncia pelo número 181. Lembrando que o anonimato é garantido neste caso. E essas informações podem ajudar daqui para frente a investigação da polícia a identificar os culpados que cometeram este crime bárbaro no conjunto Gamalins na cidade universitária. Tiago.